Bom, todos os dias eu penso que eu quero fazer mais e mais vídeos para o canal. Já pensei várias vezes em fazer daily vlog, que é diariamente, mas não tenho como fazer o daily vlog porque eu trabalho aqui na emissora de televisão cerca de 8 a 10 horas por dia. Então, eu não teria tempo de conseguir filmar e editar e levar as coisas para todos os dias. Mas eu vejo a possibilidade de conseguir ter mais vídeos, mas agora eu tenho postado dois por semana. E o de segunda-feira está aí sempre, que é o vlogzinho de segunda-feira, de repente se é uma viagem, alguma coisa. Segunda-feira tem os vídeos sempre. Aí eu fico pensando, o que eu posso fazer para conseguir colocar mais vídeos no canal? A minha intenção é realmente conseguir colocar uma quantidade grande de vídeos e quem sabe até 3, 4 vídeos na semana. Então, eu estou pensando, bolando ideias e quero tentar ver se realmente consigo colocar mais vídeos para vocês. E vocês devem estar achando estranho da forma que eu estou vestido, sem boné, porque eu estou sempre de boné. E aí, quando eu apareço sem boné aqui no canal, a galera sempre faz um comentário falando que o Luigi fica estranho sem boné, olha o Luigi sem boné. Galera, para trabalhar tem que ser assim. E se vocês tiverem ideias, coisas que sejam legais, eu quero tentar colocar mais documentários, eu quero planejar mais blocos aqui para o canal, coisas diferentes. Certo? Então, é isso e vamos para o dia. E já cheguei em casa, já estou mais Luigi do que eu estava antes, né? Com boné, camiseta, baita e olha o visual que está ali de fundo, virado. Então, agora nós vamos para o Bifarmers Market, que é tradicional, toda quarta-feira a gente dá uma chegada em Obie. E vou lá tirar umas fotos, fazer uns videozinhos para vocês. E vamos que vamos. É isso aí. Fui. Bom, chegamos em Obie, aqui na Obie Farmers Market está mais ali para baixo e espero que você escutou as imagens, certo? Foi. Música O que é isso? É isso rapaziada, muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje, certo? Se você não me segue no Instagram, é arrobaluidriso33, vai lá, me segue, você vê as fotinhos aqui da Califórnia, certo? Se você é novo no canal, por favor se inscreva para acompanhar os vídeos semanais aqui do Rise Up TV, certo? Muito obrigado a todos vocês, vamos curtir o nosso destino, mas também a jornada que ela é muito importante, see you guys next time! Tchau! Tchau! Tchau!